Além de arrombar, sim, tem imagem, além de arrombar uma loja de artigos infantis, criminosos ainda fizeram isso, atearam fogo no estabelecimento. Tacaram fogo no estabelecimento. Sabe onde foi isso? No centro de Campina Grande. É porque eu falo da covardia, da maldade desses nojentos. Olha lá por onde eles entraram. É a gangue do teto, viu Anderson? É a gangue do teto que está voltando a agir lá em Campina Grande. Eles tinham dado um tempinho, esses criminosos nojentos, eles tinham dado um tempinho, estavam atacando com frequência lá no centro de Campina Grande e agora voltaram. Olha lá, eles entram pelo teto, pelo telhado da empresa. Olha lá o cabra nojento lá. Você está filmado, seu nojento! Escondeu a cara, escondeu a cabeça. Tem que chamar a polícia para ele, viu Rafa? Tem que chamar a polícia. É a gangue do teto voltando a atacar no centro de Campina Grande. Ainda tearam fogo no estabelecimento. Conta pra gente essa história, Zenaide Ferreira. A loja de artigos infantis que foi alvo de arrombamento seguido de incêndio fica na rua Semeão Leal, bem no centro de Campina Grande. No local, ficaram as marcas de destruição causadas pelas chamas. Há exemplo desse plástico derretido, que antes era uma mesa para crianças. Já nesse outro cômodo, um roupeiro foi completamente tomado pelo fogo. A lateral de alguns colchões também foram atingidas. Já o modem da internet e parte da fiação elétrica derreteram com o calor. Os criminosos tiveram acesso à loja exatamente pelo teto. Como a gente pode observar, o teto é de gesso. Eles montaram aqui essa abertura e ainda utilizaram essa tábua como uma espécie de escada que tanto serviu para entrar quanto também para sair logo após essa ação criminosa. Quem abriu a loja foi a filha da proprietária, por volta das 6 horas da manhã desta quinta-feira. Ela que sentiu o cheiro da fumaça e percebeu o incêndio. Todos se mobilizaram para tentar apagar as chamas antes da chegada dos bombeiros. Mas foi eles que deram um fim a tudo isso. Ela me ligou, imediatamente eu vim nas carreiras. Quando eu entrei, que fui para dentro do escritório, então lá estava fogo. Tocaram fogo no armário e tinha colchão também. A empresária ainda acredita que o ato foi por maldade e premeditado. Uma vez que cortaram os fios das câmeras de segurança, reviraram o escritório, mas furtaram apenas ferramentas, um saldo de caixa e deixaram para trás objetos de valor, a exemplos de celulares e computadores. Está tudo em cima das mesas ali, intacto, entendeu? No escritório. Aí fizeram aquela bagunça nos papéis ali e foram para o outro estoque para tocar fogo. Não levaram nada de mercadoria. Tocaram fogo aqui e tocaram fogo lá atrás. Então a gente fica naquela dúvida, sem saber realmente o que foi, para que foi, entendeu? É difícil. A loja tem 26 anos de funcionamento e é uma das mais tradicionais da cidade. A dona, que vai registrar um boletim de ocorrência, espera que a segurança seja reforçada no local e que ações como essa não voltem a acontecer. Pedir a Deus, pedir também para a segurança ver isso, os governantes ver o que pode fazer para colocar mais segurança nesse centro, para que a gente possa ficar mais seguro também. Pelo que eu entendi, que a dona disse aqui, a Zenayte, não levaram nada. Não levaram nada. Ela falou que deixaram. Os bandidos deixaram. Esse cabra nojento aqui, ó. Ele só mostra ele na imagem, né, Anderson? Deixou tudo em cima da mesa. Celular, computador. Não levou nada. Ou seja, ele entrou ali e foi só para fazer maldade. A intenção dele era disso. Olha lá, olha lá. Olha lá ele atinhando o fogo, ó. Olha só ele botando o fogo ali com o isqueiro. Ele colocando o fogo e depois saindo correndo. Cabra safado. A intenção desse cabra safado nojento era colocar fogo na empresa inteira. Agora me acende o negocinho. Ah, é isso que eu ia falar, Anderson. Qual a motivação? Aí me acende aqui, me acende uma luz aqui na cabeça. Será que alguém mandou ele fazer isso? Será que foi a mando de alguém o crime encomendado, hein, Paulista? Será que foi? Porque o cara entra, não rouba nada, não furta nada, não leva nada. O cara entra só para fazer isso aqui, ó. Para atirar fogo. Você viu que tem colchão lá, tem material lá dentro de fácil combustão. Então, para mim, para mim, esse cara entrou, além da maldade, obviamente, eu acho que foi a mando de alguém. Foi um crime encomendado. Alguém pagou para fazer isso. Agora a gangue do teto que volta a agir, porque o cara entrou ali pelo fogo de gesso. Quem tiver informação já sabe, hein. Se ouviu um papinho aí, ah, fulano de tal que entrou na empresa, denuncia. Fala com a polícia, é o 90197. É um cabra nojento esse cabra.